Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos jogar aí o Bustle Falls capítulo 12 de Yooka Leili, segunda versão, a versão gelada né E a gente vai mostrar também os locais de todas as moedas Tá, então se você tiver com dificuldade de achar as moedas aqui dessa fase, serve até como um guia aí pra vocês, beleza? Então vamos lá Uh rapaz, quase, 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 mas o quase não deixou Que quase filho da mãe A culpa não é minha, por ser noob, tá, é que eu quase que não deixou Vou pegar aqui um pouco de wheels, vulgo penas e quase que eu morro ali Beleza, já podemos seguir em frente que aqui já não tem mais nada pra nós Então aqui eu acho que... Ah, eu matalei em cima, primeira Então vamos lá, vamos alcançá-la, beleza, primeira então Tudo certo Tranquilidade Eu queria descobrir pra que que é isso aqui até então A gente ainda não descobriu pra que que serve Eu sei que na primeira versão aqui ele tem uma moeda bem aqui né Só que se eu jogar ali não vai acontecer nada Bom, não tenho a mínima ideia pra que que serve Eita, nós Você tá doido, velho Ele fica patinando, ficou patinando e não saiu do lugar Bom, ali tem uma pena aqui, deixa eu pegar ela É bom ter umas peninhas que de vez em quando você precisa delas pra negociar Deixa eu ver aqui Aqui pode ser que talvez seja aqui, cara Mas eu acho que não é aqui não Não vou tentar jogar aqui pra ver Aí, ó Nossa E ainda me atingiu ainda A outra moeda, ela está escondida atrás dessa engrenagem aqui, ó Bem escondida, por sinal, né O cara vem ali de medo de morrer e acaba não encontrando Nossa, que armadilha Pego, não pego? Peguei Vamos lá Cara, esse jogo é uma maravilha, hein Olha só que coisa linda Coisa linda de se jogar Beleza, estamos indo Estamos indo Deixa eu ver se não tem nada aqui Tem uma Pena, né Daquelas que dá Mais penas Vou pegar um pouquinho aqui Como falei anteriormente Elas servem pra gente negociar Ai, ai Hum, caí bem em cima, cara Volta aqui, Leili Ai Nossa, cara Que armadilha Pra lá no meio das engrenagens A sorte que é fácil da gente pegar ela aqui Beleza Nossa Isso que é dar com os burros na água, hein Vou esperar cair Eu nem vou pegar aquela ali Porque Não vou arriscar morrer E ali é só Será que eu consigo pegar todas? Vamos ver Vem aqui, venha Acho que eu não vou conseguir, hein Não, já era Não consegui Nossa, cara É liso que o negócio vai deslizando, né Aqui em cima tem outra moeda, né Que também é fácil de pegar Não é muito difícil A gente vai ter que Ai, ai Aqui a gente tem que ficar meio esperto Pra não morrer Vamos sair aqui Pulamos e Ai, ai Uh, rapaz do céu Nossa O que que eu aprontei aqui? O que que eu aprontei aqui? Beleza Voltamos Tá Nossa, cara É incrível, hein Incrível 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 E agora eu perdi a Laylee Pior que agora eu não sei se vou conseguir pegar Agora deu Deixa eu ver Vamos ver se eu consigo Brincadeira um negócio desse, hein Beleza Voltamos Tinha um checkpoint aqui Já E eu já Já fazendo no Beza aqui Puta merda, hein Puta merda Calma, Jonas Calma Muita hora nessa Calma Caramba, velho Nossa Eu passei isso aqui uma vez já Essa fase eu resolvi passar ela uma vez Pra Fazer um negócio com mais facilidade E na primeira eu consegui fazer isso Aí, ó Agora eu consegui Na primeira eu consegui fazer isso aqui Acho que é aquele Aquela situação que quando você tá gravando Você Fica Propenso A errar mais Pegar umas penas Beleza Ah, dá até pra pegar isso aqui que tá fácil Aê Tranquilo Nossa, cara Lugares que eu passei assim com facilidade Eu tô Marcando Coitada da Laylee Ficou lá pra trás Beleza Talvez aqui tenha Um sino pra pegar a Laylee Deixa eu ver Eu acho que não vai ter não Nossa Cara do céu Passei a parte Pior que jogar sem a Laylee Que mesmo coisa Se jogar Donkey Kong Country 3 Sem a Dixie Quer dizer Acho que nem tanto também Mas Você é doido rapaz Tu é doido, é? Tu é doido, é? E essas engrenagens aqui Que louca pra Você errar a bunda Do coitado Do Yoke Putz Olha só Olha a cagada Nossa Que cagada Consegui recuperá-los Beleza Olha só Aê Nossa Sai daí, Lucro Tá querendo que eu morra Aqui Quatro Falta uma Beleza Beleza Uh, rapaz Fica pronta Aqui Tem que ver E Estamos aí Na atividade E Cumprindo as fases Rapaz Do céu Ó, dá pra eu ter ido Olha lá em cima A última moeda Já quebramos aqui E agora voltamos aqui E agora voltamos aqui Beleza E pegamos The last one A última moeda Aqui 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 é um pedacinho Que Quero um pouco De cuidado Tem umas caixas aqui Deixa eu ver O que tem aqui Apenas E lá no final Tem Uh, que errada Feio Aê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.